Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Também fazemos logomarca variados e divulgações de bandas WhatsApp 839-937-83241. Eu bebo na quinta, sexta, sábado e domingo Eu bebo whisky com cerveja, gelo e vinho Pode ser do caro, do importado ou do barato Mas gosto daquele que dá um bom resultado Eu disse, hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou encher a cara, hoje eu vou farrear Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou lá pro boteco, hoje eu vou me acabar Leiton dos teclados, flores do Brasil Eu bebo na quinta, sexta, sábado e domingo Eu bebo whisky com cerveja, gelo e vinho Pode ser do caro, do importado ou do barato Mas gosto daquele que dá um bom resultado Eu disse, hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou encher a cara, hoje eu vou farrear Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou lá pro boteco, hoje eu vou me acabar Hoje eu vou lá pro boteco, hoje eu vou me acabar Clayton dos teclados Essa menina tá doida, doida pra dar um empinadinho em mim Essa menina tá doida, doida pra dar um empinadinho em mim Ela rebola com esse corpo de mole Vai descendo até o chão, 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 chão E me provoca com veninho na boquinha Pra chamar minha atenção Ela sabe da pressão Corpo no sarato, pele bronzeada Piso no umbigo, ela é pura tentação Vai descendo, vai subindo Toda suadinha na levada do patrão Essa menina tá doida, doida pra dar um empinadinho em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Ela reporna com esse corpo de mole, vai descendo até o chão Chão, 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 que me provoca com fendinho na boquinha pra chamar minha atenção Ela sabe da pressão, corpinho sarado, pele bronzeada, piscina o umbigo, ela é pura tentação Vai descendo, vai subindo, toda suadinha na levada do patrão Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim A CIDADE NO BRASIL